Vamos a palavra de Deus nesta manhã, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 10, não é? Dando continuidade a série Ensinamentos de Jesus e hoje estaremos a missão, não é? Ainda continuando sobre a missão dos doze apóstolos, a parte três. Sempre digo, né? Sempre eu lembro, porque há ouvintes e telespectadores que ligaram hoje, mas aquele ouvinte e telespectador que vem acompanhando, né? Nós tivemos a parte um, a parte dois, a parte três deste capítulo, porque apenas lembrando, nós temos nele quarenta e dois versículos. Então, conforme a orientação do Espírito Santo, se faz necessário a gente ir devagarinho, né? A canequinha vai brotando, o Espírito Santo vai ajudando. Então, vamos lá. Já pegou o seu caderno de anotação? Então, pega aí, você que gosta de anotar, né? Você que gosta de abrir a sua Bíblia, está em frente da TV, ou mesmo você que não pode assim fazer, está no carro, obrigado pela carona, ou você que está nos serviços, né? Preparando o almoço, fazendo tantas coisas, mas ligadinho. Então, pelo menos, não pode abrir a Bíblia, mas esteja atento à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, e a partir do primeiro, o primeiro versículo, nós vamos ler, para a gente não perder o rumo, não é, dado o assunto, e logo após, iremos aos versículos, aonde paramos, e hoje daremos continuidade. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós vamos ao versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Pronto, até aqui, e conforme a orientação do Espírito Santo, a gente vai continuando nas outras semanas. Querido, querida, nós já falamos aqui que esta missão foi uma missão exclusiva, não é, nas outras partes da reflexão. E Jesus teve ali uma reunião com aqueles discípulos, instruindo, não é, um momento de instrução. Momento também espiritual, porque o Senhor transmitiu para eles poder, como nós lemos aqui com você no versículo 1, capacitando-os, preparando-os para aquela nova tarefa que Jesus os estava enviando. Terminado aquele momento espiritual, nós queremos aqui lembrar que foram apenas 12 selecionados dentre tantos discípulos que seguiam Jesus, e o Senhor os nomeou de apóstolos. E aquele momento ali espiritual, quando encerrou, a reunião continuou dando instruções. Semana passada, nós falamos sobre os caminhos que o Senhor queria que eles fossem, aonde deveriam entrar, aonde não deveriam entrar, aonde deveriam passar, ou nem passar por perto. Mas hoje nós, a orientação de Jesus, a continuidade é a respeito das posses que eles tinham, não é? Hábitos, conforme a cultura da época. E nós lemos aqui com você, a ordem de Jesus ali naquela reunião, foi que eles não deveriam possuir nem ouro, nem prata e nem cobre nos vossos cintos. Lembrando que isso era costume deles, usos naturais do dia a dia. Mas, naquela reunião, Jesus deixa bem claro que é exatamente esses usos do dia a dia, essa coisa de cultura, este hábito. E Jesus ali, bem transparente, direto, objetivo, olhando para todos eles, não há ouro, não há prata e não há o cobre em vossos cintos. Três elementos que Jesus ordena a subtração do hábito, do costume. Repare que era algo ligado ao corpo. Lembrando aqui, na ajudinha de pesquisa, quando estávamos tentando, né? Cavando o poço para mais um pouquinho da reflexão. Esses cintos, eles tinham o hábito de até carregar em dinheiros, assim por dentro. Inclusive, o Evangelho de Marcos, ao nos narrar esta história, desse chamado, desses apóstolos, ele nos detalha sobre isso. Você pode confirmar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e a partir do, aliás, o versículo, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, mas o finalzinho do versículo 8 diz assim, nem quando Marcos estava contando, narrando essa história, ele diz assim, ó, que Jesus proibiu até isso, nem dinheiro no cinto. Hum, talvez você aí tomou até um susto, né? Enviado para a missão, e aqueles apóstolos ali separados, não deveriam levar nenhum uso desse. E lembrando também aqui que Jesus não teve denguinho com nenhum. Eram doze. E a ordem foi para os doze por igual. Não ao ouro, não à prata e não ao cobre. Veja que Jesus não abre mão a nenhum deles. Tipo, olha, dois, três que não dá para passar sem o ouro. Esses dois, esses três aqui usa, esses não. Não, não. Jesus não trabalha, gente, com dois pesos e duas medidas. Ele tem as formas diferentes, as experiências, mas ali a ordem é para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o décimo segundo, não ao ouro, não à prata e não ao cobre. Jesus também não abre mão de, ao menos, ficar com, pelo menos, o cobre, né? Pelo menos o cobre. Não, ao cobre também. Segura aí nesta manhã. Talvez você segurou até o coração, porque dói assim. Possivelmente Jesus está ordenando alguma subtração de um ouro da sua vida. desse ouro, é os seus olhos. Esses ouros aí, você sabe por que estamos aqui ministrando na linguagem espiritual. É o Espírito Santo falando e não é o ouro, literalmente, mas levando para o mundo espiritual. São coisas que você ama. Há um super zelo. Há uma grande atenção. Um extremo cuidado da sua parte. Você, talvez, esteja dizendo até aí, peraí, peraí, não dá para passar sem este ouro da minha vida. É o meu ouro, é precioso, é preciosa. Ah, eu amo muito. Eu, ah, talvez você esteja aí, como que relutando, né? É isto aí. E o Senhor, quando diz não ao ouro, não é? É algo de muito valor. Vocês sabem que cada um desses elementos, eles têm uma importância. Eles têm um tipo de uso. E o Senhor estava ordenando ali fortemente, sem abrir mão de nenhum elemento, que nem o ouro e nem a prata e nem o cobre, deveria ser usado na ligação que tinha com os discípulos, nos cintos, não é? Até tem no plural aqui, dos discípulos. E você, talvez, esteja aí até chorando nesta manhã, porque alguém já está passando a experiência de que o Senhor Jesus já tirou o ouro. Está fazendo falta. Que ausência, que dor. Ai, eu sinto uma saudade. Eu gostava tanto. Tu era meu ouro, era meu ouro. Talvez outro esteja passando a experiência do presente que Jesus está tirando. E você já está sentindo isso. Você está dizendo, eu não quero nem abrir os olhos para esta realidade, mas eu estou sentindo, eu estou sentindo. Talvez seja outro com outras experiências de que o Senhor vai começar a tirar este ouro, esta prata ou este cobre. Subtração. A ordem ali de Jesus é bem contundente. Não, 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 não quero. Não faz o meu querer. Não gosto, não é para ser assim. É um hábito de vocês, mas não, não, não usem. Lembrando que eles receberam o poder de Jesus. E o poder de Jesus, gente, vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que o cobre. Só lembrando que quando eles receberam este poder, foi para uso. Veja que nós lemos aqui com você. Uso de curas de enfermidade, libertação, foi para uso de limpar, de ressurreição também até de mortos. E ouro não ressuscita, prata não cura, cobre não liberta o teu filho das drogas, ouro não salva teu marido, prata não dar o jeito na tua família. Não, 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 não. Hum, está chorando, né? Está forte. É por isso que Jesus está dizendo, eu não quero subtração. Não, não, não. Alelua, suri de la camarada. Não possuais ouro. Não. Nesta missão, eu não quero isso. E é isto aí que Deus está te lembrando. O que Ele tem para ti é bem melhor, é bem maior. Segura a palavra desta manhã. Se sinta abraçado, abra seus olhos espirituais. Entenda, entenda, pare de estar relutando. Pare de estar segurando esse ouro. Ele é bacana chorar. Ai, mas dói. É meu, eu gosto, eu amo. Não, não, não. Eu não penso nem em perder. Você é quem sabe. Você é quem sabe. Se vai abrir mão, ou então Jesus vai tirar e nem vai ficar com ouro, nem com prata, nem com cobre, e Jesus pode te parar. Ai, ai, ui. Talvez você disse, foi forte demais. Mas as recomendações do Senhor nesta manhã, conforme a missão a qual Ele está vivendo aos seus discípulos, é desapego. Despreendimento. É, é, é desse jeito. Aleluia! Ah, a presença dEle está maravilhosa aqui nesta manhã. Jesus continua dando mais uns não aqui nas regras. Mais não, irmã. Vai aí pra tua Bíblia, aonde nós lemos. Agora Jesus diz, nem alfoges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Você viu aí que agora é os não aos acessórios. Primeiro os não foi as posses, e agora é os acessórios. Peraí, peraí. Até isso é, 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 é até isso. Os acessórios naturais. E vamos devagarinho o significado de cada acessório, que inclusive, conforme a cultura da época, se fazia necessário para eles, era útil, era algo que, vamos sair de casa, não tinha carro, né, não tinha outro meio de transporte, então já se pegava o alfoge, não é, já se pegava, já se calçava as sandálias, túnicas, né, já vestia, é assim quando a gente vai sair, vamos se arrumar, bota a blusa, né, e tal, e vai se ajeitando. E Jesus ali naquela reunião disse, eu também não quero alfoge, inclusive, eu trouxe aquela agidinha, que o ouvinte, o telespectador gosta, o significado da expressão nem, ela é um advérbio, ela expressa negação, então ela expressa o não, ela é uma conjunção coordenativa, ela serve para ligar palavras e orações negativas, o sinônimo dela é sequer, não, ao menos, é isto aí para a gente entender melhor, porque Jesus, detalhe por detalhe, interessante que Jesus não ordena assim, o uso em geral, Jesus não diz ali na reunião, os acessórios que vocês usam, eu também não quero para essa nova missão, não, Jesus vai nos detalhes, Jesus é lindo, gente, ele vai devagarinho, a cada uso, porque ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde tratar, ele sabe como subtrair, o que talvez vai incomodar você, que vai mexer com os sentimentos, que vai mexer com o emocional, aí ele, na reunião com bem detalhe, sem muita pressa, Jesus é lindo, obrigado amor, ele tratando ali, vamos começar pelo alfoge, vamos a ajudinha, para que se viu o alfoge, hein, é um tipo de saco, que os viajantes usavam, para levar dinheiro, mantimento, né, mantimento, tinha aqueles que levavam dentro dos cintos, mas tinha aquele que tinha aquele cantinho, dentro desse saco, chamado alfoge, que podiam levar algum dinheirinho, levavam também mantimento, tipo lanchinho, né, a provisão, para a jornada, era feito geralmente de pele de couro, naquela época, também naquela cultura, havia muitos mendingos, que também possuíam alfoge, e que, eles não tinham nada para colocar, porque eles já iam mendigar, mas pelo menos eles tinham prontos já, porque ao receberem, não é, a esmola, algum dinheirinho, alguma provisão, eles tinham ao menos onde guardar, mas no caso dos discípulos, que não precisavam disso, aí tinha o alfoge para levar ali, mas o senhor, naquela reunião, disse, eu não quero alfoge, hum, segura aí nesta manhã, quem sabe, você viu aqui, para o que é a utilidade do alfoge, para o caminho, e você está, talvez até se perguntando, que caminho, que eu não posso usar o alfoge, o caminho natural, do dia a dia deles, como eu disse, ia sair de casa, eu já pegava o alfoge, para levar, mas, entenda a linguagem espiritual, abra a visão espiritual, Jesus estava colocando eles, em um novo caminho, em uma nova missão, e a linguagem espiritual, aqui é dizendo, que o caminho, não é meu, e nem é seu, o caminho, agora é do senhor, e este caminho, do senhor, esta estrada, que o senhor, está colocando, Jesus está avisando, para mim, para você, nesta manhã, eu não quero o alfoge, hum, peraí, peraí, você talvez até, segurou o coração, e disse, até isso, eu entendi, que o alfoge, era para provisão, quer dizer, e vai guardar provisão, aonde, e aquele momento, que Deus tira da gente, cartão, conta no banco, já fechou, há muito tempo, que não tem mais nada, e ainda o alfoge, meu Deus, mas a gente precisa, tem as necessidades, as realidades, e vai viver de que? O senhor, estava dando a lição, ali na reunião, aos discípulos, que era um momento, de dependência, confiança, esperar nele, isso não é fácil, para ninguém, talvez, você que está aí, me ouvindo, oh mam, eu estou exatamente assim, já não tenho dinheiro, não tenho cartão, e até o alfoge, também Jesus está subtraindo, porque eu falei aqui, você entendeu bem, que o alfoge, era de auxílio, assim, ajudava para guardar, algo para levar, mas quem também, não tinha, poderia, ser, servir também, para quando recebesse, então, a ausência do alfoge, nem tem nada, para levar, e também, não pode nem receber, porque também, não tem alfoge, para guardar, não tem nem conta, no banco, ai, ui, doeu, né, ah, calma, naranaba, suricanaraba, ai, como eu sinto, a presença do meu mestre, comigo aqui, nesta manhã, oh mestre, isso ajuda a entender, esses momentos, em que a gente não, é para subtrair, até o alfoge, para o caminho, é um caminho difícil, não é para todo mundo, esta estrada, é para quem Deus chama, às vezes, a gente nem quer, ai, Jesus empurra, sem alfoge, ai, que pena, eu queria, pelo menos, um alfoge, para ter onde botar, não, ao alfoge, o Senhor te fala, nesta manhã, naranaba, chucanar, segure a palavra, mas eu tenho, uma boa notícia, para você, você não vai morrer, de fome, aguarde, que vai chegar, sapato, roupa, dinheiro, alguém vai pagar, algo, para você, não vai faltar, os teus remédios, da onde, como vem, eu não tenho, alfoge, o Senhor, estará cuidando, de ti, e cuida muito lindo, e cuida muito bem, ele te abraça, nesta manhã, está chorando, porque, o Senhor, já subtraiu, este alfoge, inclusive, Marcos, disse, sem dinheiro, e Marcos, é bem detalhista, aqui, vem aqui, quando ele contou, essa história, o evangelista, Marcos, versículo, capítulo 6, versículo 8, diz assim, do evangelista, Marcos, e ordenou-lhes, foi uma ordem, que nada, tomassem, para o caminho, nem alfoge, nem pão, meu Deus, foi a ordem, tudo, subtração, de tudo, o próximo, o acessório, está chorando, né, sinta-se, cuidado, e cuidado, pelo Senhor, e o cuidado, é tão lindo, vale mais, do que o alfoge, segurou, aleluia, é, próximo, acessório, também, o Senhor, disse, não, as túnicas, nem, duas túnicas, o evangelista, Marcos, disse, que o Senhor, deu uma limitação, Marcos, não fala, que o Senhor, disse, não, mas, Mateus, disse aqui, que o Senhor, diz também, eu não quero túnicas, a túnica, vamos, a ajudinha, era uma peça de roupa inteira, geralmente folgada, de comprimento variável, que cobria o tronco e as pernas, vai sair, punha a túnica, profetas andavam de túnica, outros andavam, assim, aquelas pessoas que tinham, eram líderes, né, na época, usavam a túnica, e, era uma representatividade, era uma identificação, a olhar no caminho, não vinha alguém, caminhando ali, por túnica, inclusive, Jesus também usou túnica, né, não vamos falar isso agora, devido o tempo, mas, repare que, o Senhor também disse, eu não quero, nem que use túnica, sabe por quê? Porque, a identificação, melhor e maior, Jesus já tinha dado a eles, qual foi? Foi, enchê-los de poder, e não uma maior e melhor identificação do que uma vida cheia de poder, cheia da presença de Deus, não precisa ninguém dizer, não precisa ninguém apontar, não precisa ninguém olhar para ver, assim, o sobressair da coisa, porque, quando alguém olha, diz, que homem cheio de poder, que mulher cheia da graça de Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus, sem que o diga, sem que o mostre, sem que sobressaia, sem que represente, sem que se identifique, porque a túnica, a finalidade dela, era para tudo isso, mas, o poder de Jesus, na vida deles, era muito mais, do que a presença da túnica, entendeu? Porque o Senhor também não quer ali, não lhe quer com a túnica, vamos correr, não as sandálias, agora, olha o outro acessório, ou sapatos, era um calçado muito popular, entre os judeus, feitos de couro, atavam as correias, e tinha muito significado, naquela época, no Velho Testamento, o não uso, não é? Eu trouxe aqui, uma ajudinha bem boa, para a gente entender melhor, é que, esse uso aqui, da sandália, não é? era para proteger os pés, mas, no Velho Testamento, ele também, elas também, ou a sandália, ou o sapato, às vezes, era símbolo de humilhação, por exemplo, a morte de algum, lá no Velho Testamento, tem muito, essas expressões, ou, assim, um sentimento de cativeiro, de provação, de tribulação, geralmente, tiravam os calçados, as sandálias, os sapatos, também, serviam para negociação, às vezes, tiravam para troca, de alguma negociação, então, para os judeus, havia, tipo, muitas utilidades, inclusive, para nós também, não é? Protege os nossos pés, claro, e, vocês sabem que, os caminhos, lembrando os caminhos, nos tempos de Jesus, não eram pavimentados, então, tinha muita pedra, tinha muito, é, pedregulho, e, claro, andar descalço, naqueles caminhos, ia sentir as pedras, ia ferir os pés, e Jesus, na reunião, é bem claro, em dizer, eu também não quero vocês, de sandálias, mas, aqui fica uma pergunta, que não quer calar, e Jesus também não usava sandália, porque, inclusive, é, quando João Batista, estava anunciando sobre ele, foi o percursor, ele diz, ali, aos seus discípulos, eu não sou nem digno, de desatar as suas sandálias, lembra disto, dessa expressão, do profeta, de João Batista, então, Jesus também usava sandália, mas, na reunião ali, naquela nova missão, para os discípulos, Jesus disse, não quero vocês de sandália, nem sandálias, então, trazendo, para a linguagem espiritual, missão de Jesus, na vida da gente, projeto de Deus, nos transferidas, machucados, calçados, fisicamente, ou não, você sente, que a estrada, a serviço do Senhor, você sente, as pedras, você sente, as furadas, você sente, que a coisa, não é fácil, e por isso, que Jesus ali, naquela instrução, aos seus doze discípulos, Jesus está sendo, bem claro, não as sandálias, significa, que na missão, eles iriam sentir, o peso, as feridas, iriam sentir, aquilo que eles, nem imaginavam, que eles, eles não queriam, e ali, doê-lhes, claro, ia doer, para eles, e a lição, ficou aqui, bem clara, entenda, nesta manhã, segura, e abra seus olhos, sabe, porque você está, sofrendo, esta chamada, de Deus, na sua vida, este projeto, de Deus, o que Deus, fez, para você, aí você achava, que ia se deparar, com mar de rosas, com coisas, tão boas, ia se deparar, receber, só aplausos, ah, a dirigente, ah, o líder, não, há furos, há feridas, há machucados, lembre disso, é o não uso, das sandálias, aleluia, vamos ao próximo acessório, nem também, quero bordão, eu fiz até uma enumeração, foi quatro, não há orfoge, número um, repita comigo, você, que gosta de repetir, que está me ouvindo, ouvinte, ou telespectador, não há orfoge, número um, dois, não há túnica, três, não há sandália, quatro, para a gente encerrar aqui, não há o bordão, também, Marcos diz, que o senhor diz, era apenas para levar um, porque eles iam caminhar bastante, mas Mateus, é bem aqui, claro, e bem, objetivo, direto, e dizer que Jesus, naquela reunião, disse que também não queria, que eles levassem o bordão, qual o significado do bordão, vem com a gente, na ajudinha, o bordão, gente, era, uma representatividade, de autoridade e defesa, quem usavam? Os pastores, quando cuidavam de rebanhos, para espantar os outros animais, para trazer alguma ovelha, não é? Para o redio, para, muito útil, profetas, era como destaque, alguém avistava aquele, profeta de Deus, caminhando de longe, já via o bordão, era uma identificação, uma representatividade, e o Senhor está aqui, neste ensino, aqui para os seus discípulos, dizendo, eu também não quero bordão, porque não ia precisar, o poder de Jesus, na vida deles, já era defesa, já era autoridade, já ia possuir, algo muito maior, do que o bordão, a presença soberana, de Jesus, e eu quero encerrar aqui, e lhe dizer, a lição foi forte, nesta manhã, desapego, despreendimento, tanto não, 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 mas ele tem maior, ele tem melhor, ele tem o poder, a defesa para a tua vida, a identificação, a tua provisão, ele te ama, ele te abraça, nesta manhã, ele é maior, do que túnica, ele é maior, do que alfoge, ele é maior, do que sandália, ele é melhor, do que bordão, ele é, o filho de Deus, Jesus, amém, e amém, oh, aleluia!